Não vou falar aqui, então, técnico, para ser um bocadinho forte. Mas, para nós, o que nos interessa é o consumidor, que realmente não é um tanto um meio, por isso, ou antes de chegar ao consumidor, a forma como conseguimos, somos agnósticos em mim, o que queremos é conseguir perceber o que é que o consumidor quer e, idealmente, criar ali uma ponte entre o que o meu cliente quer dizer, que será o mesmo que o consumidor quer. Nesse sentido, claro que estamos interessados em todos os meios que existem e agora fazemos parte da MMA e, para hoje, o que trouxe foi um case, no fundo, muito recente para nós. É uma campanha integrada, ainda bem, que já não estou aqui, não sei se é tão técnica. Falaram muito hoje de, de facto, o mobile funciona muito bem quando as campanhas são integradas. Uma campanha integrada com o mobile veio um bocadinho, como a cereja do topo do ovo, como eu acho que ainda é muito hoje em dia nos budgets de marketing. Grants é uma marca de whisky, que vocês já devem conhecer. Nós trabalhamos há mais de seis anos, que tem este posicionamento, o Discovery Front Angle, e nós sempre tivemos como bandeira o consumo responsável. Tentamos aqui, no consumo responsável também, a não ser aquela coisa maçadora e ter lá, no fundo, só uma legenda de consumo responsável. Tentamos sempre todos os anos arranjar uma ação divertida, e simpática, e positiva, e que leve, de facto, a esse consumo responsável. Não tanto dizer, mas é responsável, é o clube de mederação, mas que as pessoas sintam, porque a gente, isto é mais ou menos óbvio, a gente sabe que é um consumo responsável. Como costumo dizer, isto sequer é muito hipócrita, porque todas as pessoas, ah, mas como é que as marcas de álcool, com esta conversa, no fundo, nós queremos ver que as pessoas um saborem um produto que é feito com lição, com cuidado, e depois já agora, que fiquei saudável e continui a senhoria por muitos anos. Então, o que é que nos aconteceu? Nós estamos à procura de o que é que íamos fazer este ano para o consumo responsável. E basta ir ao bairro alto e tentar jantar lá por quinta-feira à noite ou uma sexta-feira à noite ficar parado naquele trânsito às dez horas, ninguém anda para lado nenhum. Tentar estacionar o carro e é um inferno, estão nos parques todos cheios, e depois eu penso, estou a consumir, descei de gente, alguém que não está a bater bem. Porquê? Porque isto, vocês vão ver, não é uma ação de goodwill, é uma ação de notoriedade, é consumo responsável, não é? é mega budget. Estamos a fazer uma coisa mega circunscrita para cá a ONGs, um fim de semana, mais nada, além deste tempo. E então lembrámos mobile, lembrámos mobile, e às vezes vimos aqui, às vezes ao fim de semana está tudo agarrado ao telefone, a miudagem então, está tudo aqui, estou ali, se esqueiram, não sei o ano. E então, desenvolvemos uma aplicação simples em que, no fundo, leva esta ideia ação. Depois, no dia, tínhamos lá um juninho, uma decoração, dávamos os folhetos, e as pessoas quando saíam, podiam sofrar, foi boa, como podem calcular, não é? Porque zero não tinham, depois aqui muita gente queria só ver quanto é que tinha, antes de buscar o carro, ah, deixe-me, acho, enfim, toda uma história, mas conseguimos, há muitos cartões, porque a certa altura já estava a pensar, isto é tudo lindo, mas cartões é que não conseguimos dar para a caráter, mas ainda conseguimos, mas sim, é uns pequenos, então eu falo de uns 150. A aplicação era simplesíssima, o Love of Breath. A iniciativa é nova, apesar de já ser costume, esta marca do whisky virar o feitiço contra o feiticeiro. Em anos anteriores, associou-se à ação Se Bebeu Não a Risco, Volta de Taxi, premiada no Festival de Publicidade de Cannes. Desta vez, também entrou no mundo dos smartphones e disponibilizou uma aplicação gratuita, onde basta colocar o sexo, o peso, o que e quanto bebeu. E assim já sabe que se for para lá de 0,5%, mais vale deixar o carro. Não ganhou a bola. Não ganhou a bola e até chegar a casa e explicar ao pai. Está chato. O que nos impressionou foram os downloads, basicamente. E se falemos na ação de rua o bem que funcionou foi a quantidade de downloads que houve. Porque estes primeiros, dois mil já tinham sido três mil downloads, foi só com a multa. Faz-nos muito pensar sobre a relevância das coisas. das coisas. Tchau. Tchau. Tchau.